Na hora de procurar emprego, às vezes é preciso persistência. Sebastião, desempregado há dois anos, vai todos os dias ao posto do Sistema Nacional de Empregos, o CINE, em busca de uma oportunidade. Nas agências de Sobradinho, em comércio, em todas as áreas não encontra. Sempre procuro, sempre estou atrás. Para Marília, o importante na busca de uma vaga é o otimismo. É a primeira vez que eu venho para conseguir um emprego, né? Vamos ver se eu consigo, né? Para ajudar quem está começando ou quem já está há bastante tempo procurando emprego. Além dos postos de atendimento do CINE, o Ministério do Trabalho disponibiliza para a população o portal Mais Emprego. Pela internet, sem sair de casa, o trabalhador pode acessar o site, pesquisar e se candidatar a vagas disponíveis. São mais de 27 mil vagas no portal para preenchimento imediato. O trabalhador vai ter lá o espaço dele, onde ele vai poder fazer um cadastro. E dentro desse cadastro, ele vai colocar as informações pessoais, as informações profissionais, e também informações que vai facilitar ele nas políticas públicas. Então, esse conjunto de informações vai ajudá-lo a encontrar vagas. Só no ano de 2016, mais de 466 mil trabalhadores conseguiram colocação pelo Mais Emprego. Os estados com mais vagas são São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Para que as empresas anunciem no portal, o CINE oferece alguns incentivos, como, por exemplo, a gratuidade do serviço. Como se fosse um RH mesmo, específico, detalhes de o que o empregador precisa. Então, nós temos profissionais especializados no CINE para fazer também esse tipo de trabalho.